A marca Líder, eu tenho para cima, marca prêmio, super prêmio, mas eu tenho aqui, marca Líder, é o produto que domina a região daquela categoria. Por exemplo, sabão em polvo, detergente P, tem lugares que o leite é bonalate, tem lugares que o leite é patata, tem lugares que o leite é parmalate, tem lugares que o leite é LG, tem lugares que o leite é... Bota aí qual é a marca de leite mais reconhecida na tua região, escreve aí, para eu poder saber. Então, tem diferença de margem da marca Líder, Econômica e Combate. Por que eu estou dizendo isso? Porque Camponesa, Betânia, Piracanjuba, Brigado, Celta, CCGL, Santa Clara, Damari, Camponesa, Nestlé, Ninho, isso, Terra Viva, cada região do país tem uma marca de leite que é líder diferente. Poli, porra, nunca ouviu falar de poli, poli eu nunca vi, lavita. Mas, por exemplo, o Tirol, o Cristiano Escoto falou, Tirol é marca Líder, Tirol aqui é produto de segunda no Rio. Então, em alguns lugares do país, Chefa, São Paulo é líder, em alguns lugares vai ser líder, em alguns lugares não vai ser líder, tá? Depende da região, então tudo bem. Então, basicamente, a oportunidade está no produto de combate e, algumas vezes, no produto econômico. O líder você não consegue, mas o econômico e o de combate, você normalmente consegue uma margem melhor de luta. E quanto tem que ser a diferença de um para o outro? E quanto tem que ser a diferença de um para o outro para que faça sentido? É simples. A diferença de preço de um produto para o outro é essa daqui. Para produtos de zero a um real, a diferença é cinco centavos. A diferença dos produtos de um a dois reais é dez centavos. A diferença dos produtos de dois a cinco reais é vinte centavos. A diferença dos produtos de cinco a dez reais é cinquenta centavos. A diferença dos produtos de dez reais a vinte reais é um real. A diferença dos produtos de vinte reais a cinquenta reais é dois reais. A diferença dos produtos de R$50 a R$100 é R$5. A diferença dos produtos de R$100 a R$200 é R$10. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera para o QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. A diferença dos produtos de R$200 a R$500 é R$20. E assim sucessivamente. Por que eu estou te passando essa referência? Por que eu estou te passando essa referência? Porque se você quiser, você pode ter a diferença de preço aqui baseada nisso daqui. Que é a visão de percepção de mudança de preço do consumidor. Fazendo isso daqui, você começa a ter um resultado melhor. Então, eu posso ter entre eles, por exemplo, quando um produto é entre R$5 e R$10, R$0,50. Então, eu posso, por exemplo, onde é que a marca líder seja a TOD. Então, eu posso subir o meu mescal para R$6,49. Ter o TOD a R$6,99. O TOD vai ditar o preço. Porque ele vai ser... A gente vai ter que acompanhar aqui a concorrência. Mas, aqui debaixo desse produto aqui, eu vou ter... Vou acompanhar não, né? Se ele for notável sim, se ele não for, não vai precisar acompanhar. Porque nesse caso de exemplo aqui, o achocolatado de referência é notável. Então, você vai botar R$6,69 por R$6,49. E eu podia botar o Mookie aqui por R$5,49, ou R$5,99. Mas, eu quero fazer com o Mookie seja muito barato. Aí, ele vai para R$4,99. Muito, muito barato. R$3,99. Mas, vai estar infinitamente mais barato do que os R$2,99 que eu colocaria com a margem que eu estou comprando. Então, entendendo esse processo, eu consigo precificar e melhorar a margem dos meus produtos de combate, até mesmo a margem dos meus produtos econômicos. para eu poder ganhar mais, para eu poder ter mais dinheiro, para a minha margem subir, para que o meu resultado, no final das contas, seja extremamente superior ao que deve ser.